A CIDADE NO BRASIL 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 Subam aqui. Que comece a revolução! Só o medo domina as bestas. O terror é a mensagem. A gente tem que continuar descendo. Ninguém vai sobreviver. Nós somos prisioneiros de nós mesmos. E disso... não tem como escapar. O que você está falando? O que você está falando? É isso aqui? O que você está relacionado? É isso aí? É isso aí? Legenda Adriana Zanotto